É a caneta do funk, porra Ai, é a caneta do funk, vida Quando ela vai a sentir, isso me devora Muchacha louca, vive a vida louca Quando ela vai a sentir, isso me devora Muchacha louca, vive a vida louca Quando ela vai a sentir, isso me devora Muchacha louca, vive a vida louca Quando ela vai a sentir, isso me devora É a caneta do funk, porra Muchacha louca, vive a vida louca Muchacha louca, vive a vida louca Quando ela vai a sentir, isso me devora É a caneta do funk, porra Muchacha louca, vive a vida louca Muchacha louca, vive a vida louca Quando ela vai a sentir, isso me devora Muchacha louca, vive a vida louca Quando ela vai a sentir, isso me devora Aê, é a caneta do funk, vida Muchacha louca, vive a vida louca Quando ela vai a sentir, isso me devora Muchacha louca, vive a vida louca Quando ela vai a sentir, isso me devora